Na cidade de Iporá, no centro do estado, produtores rurais distribuíram leite para a população. Era um protesto contra a Enel, por conta das sucessivas quedas de energia no município. Vamos distribuir aqui 10 mil litros de leite para a população e vamos fazer aqui, vamos ver se esse povo resolve a coisa aqui para nós. No município de Jataí, na região sudoeste do estado, produtores rurais chegaram a ficar 12 dias sem energia elétrica. Para não perder toda a produção de leite, a solução é usar geradores de energia. Os motores gastam em torno de 10 litros por hora e tem, na minha propriedade, por exemplo, fica até para tirar o leite 15 horas o motor ligado, tirando, né? E aí depois tem mais umas 3 horas para gerar o leite, né? Numa fazenda, até um trator foi usado para resfriar o leite. A situação que a gente encontra, a gente tem que pegar um trator emprestado do vizinho, porque o nosso fundiu o motor, tocando o gerador. Seu Arthur sofre com o mesmo problema. Ele produz leite em Jussara, no oeste do estado. Chegou a ficar uma semana sem energia elétrica. A energia acabou no dia 15 e só voltou no dia 22. E por esses dias nós ficamos sem energia e tirando o leite na ordem mecânica e gelando o leite com o meu gerador. Gastando óleo e diesel e onerando o meu custo. E não é só ele. Cerca de 300 produtores de leite se reuniram na sede da Federação da Agricultura do estado de Goiás para reclamar da qualidade do serviço prestado pela Enel no estado. O presidente da FAEG foi enfático. Posso resumir numa palavra? Caos. A Enel está causando um caos no estado de Goiás. No meio rural, no meio urbano, a dona de casa, o comerciante, o industrial. Uma reunião entre o governador Ronaldo Caiado e a agência reguladora do setor, a Aneel, discutiu um plano emergencial para a situação da Enel, que há dois anos é a concessionária de energia em Goiás. Os produtores rurais cobram providência. Nós iremos a Brasília, a bancada federal, já conversei com a bancada federal, nosso governador, junto a Aneel, que é a agência reguladora, junto ao Ministério da Agricultura, para que esse caos instalado no estado de Goiás cesse de uma vez por todas. Não é possível nós convivermos da forma que nós estamos e ficarmos calados perante uma situação que a Enel está causando no estado de Goiás. E esse não é um problema que tem afetado só o campo. Em Goiânia, tem se tornado mais comum imagens como essa, empresários que são obrigados a contratar geradores de energia. Esse bar, por exemplo, chegou a ficar um final de semana inteiro sem energia elétrica. O bar fica no setor marista, um dos mais nobres de Goiânia. Ali em frente, numa clínica de medicina integrativa, o problema é o mesmo. As quedas de energia eram assim, dias ensolarados, você quanto menos esperava a energia ir embora e não voltava. Em uma semana, ficar quatro dias sem energia é muito complicado, né? Complicado. Para a gente foi um transtorno, porque a gente tem uma rotina com muitos pacientes agendados, já com um intervalo de antecedência. E nós ficamos, inclusive, sem telefones, nem fixo e nem os celulares, porque as baterias acabaram e a gente não tinha nem como comunicar ao paciente para que ele não viesse para o horário marcado. Este advogado explica que, tanto na cidade quanto no campo, quem teve prejuízo com a falta de energia pode ser ressarcido. Se houve perda de algum alimento, que ele tire fotos, faça filmagens. Se ele perdeu a produção leiteira, filma, tira fotos também. Ou seja, documenta todas as perdas, que com isso, com toda certeza, ele será ressarcido. É o que o seu Arthur vai fazer. Depois que o gerador dele deu problema, perdeu 1.500 litros de leite. Ele entrou em contato com a Enel, mas não ficou satisfeito com a resposta. Eles me falaram que havia uma resolução da Enel, onde os protegia, que ela não tinha responsabilidade nenhuma de produtos não elétricos. E aí eu me achei lesado.